Bom, pessoal, nessa próxima operação é uma operação de venda interestadual em Augusto, ou seja, entre estados, um estado para o outro, nesse caso a gente vai dar um exemplo de empresas que não estão no simples, é um regime normal. O nosso próximo exemplo é um exemplo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, mas nesse contexto a gente está falando de uma operação entre contribuintes e diferente do caso anterior, a gente está falando de contribuinte que ele está no enquadramento, não está no enquadramento do simples, né Augusto? Ele vai ter uma tributação normal. Ele vai ter uma tributação normal. Aqui a gente está dando um exemplo se essa mercadoria estivesse saído da região sul, sudeste, não, sul, né, e indo para a região nordeste. Norte, nordeste, centro-oeste. Se encaixa também, né? Se encaixa também. Então, a gente vai entender todo esse contexto aqui e por que foi utilizado tanto a CST para a IPI 53, CST para o PIS e COFINS 1 e também a CST 00 para o IPI. Então, dá um overview aí para a gente, Augusto, de por que é essa operação dessa forma. É, se trata realmente de uma operação driftadual, né? Como você falou, da região sul e sudeste para a região norte, nordeste e centro-oeste, da qual a alíquota do ICMS se aplicar é 7%. Lembrando que essa alíquota a gente pegou lá daquela tabelinha lá que a gente mostrou, né? Uma matriz entre estados, né? Isso, exatamente. Isso enquadra exatamente os 7% dessa operação do ICMS, tá? É uma operação, como você falou, entre contribuintes de tributação normal, né? Então, nesse caso, não vamos falar de CSOCN, que CSOCN é somente do simples nacional. Vamos nos dirigir e aplicar o CST, que é o Código de Situação Tributária, que nosso exemplo ali é o 00, que é o tributado integralmente. Isso para o ICMS, né? ICMS, tá. Então, nós temos a operação do ICMS, temos a composição da base de cálculo do ICMS, que nesse exemplo nós temos lá um valor de frete, seguro, e temos também outras despesas e temos também um desconto incondicional. Tudo isso está levando em consideração. Tudo isso vai compor a base de cálculo do ICMS, que vai dar aos 1.025. Ou seja, 1.000 reais de valor de produto, aí você tem mais o frete 10 reais, mais seguro 10 reais, mais outras despesas 10 reais, ou seja, 1.030. E aí você tem um desconto incondicional de 5, a base de cálculo para o ICMS passa a ser de 1.025. Exatamente. Legal. Em cima dessa base, então, que é o campo que vocês estão vendo ali no DANF, é aplicado os... Alíquido de 7%. 7%. Nós chegamos ao ICMS no valor de 71,75 centavos. Perfeito. Ok. Legal. Essa é uma operação bem comum, né? Bem comum. Temos também o CST do PIS, do CONFINS e do IPI. Tá, aplicado ali. Como não há parcela do IPI, é uma operação não tributada pelo IPI. Não tem IPI porque ele não produziu a mercadoria, ele recebeu e revendeu, né? Ele não é, vamos dizer assim, ele não é contribuinte do IPI, então ele não está obrigado a destacar o IPI. Só paga o IPI, como nós falamos anteriormente, nas aulas anteriores, quem for contribuinte de fato do IPI. Quando tem operação de industrialização. Ou operação equiparada à industrialização. A industrialização. Legal. Então, nessa operação, como ele é um mero revendedor de produto, ele compra e revende, embora seja uma operação interestadual, não haverá, então, a incidência do IPI. Tributo integralmente do ICMS, IPI, ali não tem tributação. Livre do IPI. Legal. Haverá, sim, a incidência do PIS e CONFINS, nesse caso. Base de cálculo PIS e CONFINS. Temos lá a CST do PIS e CONFINS, que é o 01 tributado, né? Totalmente. Pela própria base de cálculo, vai ser o total da nota fiscal. Como não é uma empresa do simples, ele não entra naquela tabelinha de enquadramento de regime, ele faz o cálculo pela base mesmo, pela base de cálculo. Ele apura o IPI, não vai apurar porque não incide, mas vai apurar o PIS e CONFINS e vai emitir uma guia específica para recolher o IPIS e o CONFINS separadamente. Aham. Tá? Beleza. É isso aí, gente. É uma operação realmente muito comum também para revendedores, né? Temos lá o bom, o correto demonstrativo, né, do item, né, onde você tem a quantidade, tem o valor unitário para chegar na base de cálculo. E assim vai a composição da base de cálculo dos impostos. Beleza. 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 Legenda Adriana Zanotto